Faz o que está de volta e pergunta, você sabe como se preparar para o vestibular de medicina da UFG? Então fique ligado que esse é o assunto desse bloco do programa. Pelo prestígio social e econômico da profissão, cursar medicina é o sonho de muitos vestibulandos. E na UFG isso não é diferente. O curso é o mais concorrido da universidade e oferece todo ano 110 vagas no vestibular de fim de ano para o campus de Goiânia. No processo seletivo de 2010, com mais de 4.500 inscritos, a concorrência ficou com média de 41 candidatos por vaga. No ano anterior, essa relação foi de 38. Segundo o Ministério da Educação, o curso de medicina da UFG está entre os melhores do país. No Enad, exame que verifica o desempenho de estudantes da graduação, o curso recebeu nota máxima. Também obteve nota máxima no IDD, indicador de diferenças entre os desempenhos esperados e observados, que determina quanto conhecimento o curso agrega ao aluno. A seleção é acirrada. No último vestibular, o ponto de corte foi de 192 para o Sistema Universal, 171 para alunos de escola pública, 134 para negros, 133 para indígenas e 114 para quilombolas. A Tatiane Capel é aluna do primeiro ano do curso de medicina e ela passou no vestibular na segunda tentativa. Ela vai falar agora para a gente. Tatiane, como é que você se preparou para o vestibular nas duas vezes que você tentou? Na primeira vez que eu prestei vestibular, eu não me preparei muito bem, apesar de ter estudado muito, acho que não foi o suficiente para a medicina, por causa da concorrência e tudo. Da segunda vez, eu tentei manter o ritmo, manter as matérias em dia, não deixar nada atrasado, porque quando chegasse no final do ano, eu não teria que me desesperar, ter que estudar muita coisa de uma vez. Mas eu também tentei estudar as áreas de humanas, história, geografia, porque era importante na primeira fase, para eu me sair bem na primeira fase, e também português e redação, que conta metade da nota na segunda fase. E que dica você dá para quem quer prestar vestibular para a medicina? Eu acho que a maior dica é estudar muito e tentar manter a calma, não ficar muito ligado nas estatísticas, nos números, na concorrência, porque senão você desiste. Qual seria o perfil, mais ou menos, esperado desse estudante? Aquele estudante que saiba trabalhar relações humanas, porque isso é extremamente importante, a pessoa vai chegar aqui com um problema, você vai ter que ouvir. Muitas vezes ela chega com uma queixa, que ela é só uma pontinha do iceberg lá, que na verdade a queixa dela é muito maior com relação àquilo, mas de trabalhar principalmente nessa questão do relacional. Esse estudante vai ter que se preparar dentro da lógica de qualquer outro estudante, a gente não tem nenhum diferencial com relação a isso. Agora, uma sugestão que eu posso dar é que, de ter esse conhecimento o mais amplo possível. As pessoas imaginam que, ah, vou fazer medicina, então vou estudar só biologia e química. E, na verdade, os outros conhecimentos das outras disciplinas, inclusive matemática, própria língua portuguesa e vários outros, a língua estrangeira também é bastante importante com relação a isso. Então, na verdade, seria um campo bem mais amplo com relação a isso. E se preparando, não exagerando em nada, não deixando nada a faltar em nenhuma dessas disciplinas, isso não vai ter nenhum tipo de problema. Na verdade, até facilita a entrada desse estudante no curso de medicina. Se prepare para o vestibular com o programa Faz o Que? Confira agora o ABC da Língua Portuguesa, uma produção da UFPR TV, compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais entre as universidades públicas brasileiras. Se não junto e se não separado. Se não junto, pode ser substituído por caso contrário. É melhor estudar, se não irá mal na prova. Se não separado, expressa a noção de caso não. Por exemplo, se não estudar, irá mal na prova. Estamos chegando ao fim de mais um programa. E agora você já pode responder. E o médico faz o que? Gabriela, o engenheiro de computação faz o que? E não perca o programa da próxima semana. Você vai saber mais sobre o vestibular, a formação oferecida pela UFG, além do mercado de trabalho para o engenheiro de computação. Dúvidas sobre as profissões? Mande sugestões para o nosso programa. O e-mail é fazoq.org.br. O faz o que volta na semana que vem. Bons estudos e até lá! E aí 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 E aí